Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Bom rapaziada, mais uma vez aí na mata aí como vocês podem ver O dia hoje tá nubladão, favorável aí pra uma chuvinha Amanheceu chovendo né, pra falar a verdade O chão tá bem molhado como vocês podem ver, eu tô aqui no roçado Eu vou plantar aqui agora umas carreirinhas de pepino, melancia E jirimum né, mais conhecido como abóbora Pra quem mora na cidade é conhecido como abóbora né Aqui no interior é jirimum mesmo Então a gente vai tá plantando hoje aí umas carreirinhas Eu vou começar a plantar aqui desse lado aqui que tá mais limpo Onde eu já havia limpado um pouco mais Vou plantar aqui um pouquinho hoje Se você gostar do vídeo galera, deixa o like aí hein, comenta alguma coisa Se você não é inscrito, tá vendo esse vídeo aí, se inscreva aqui no canal Começando a ficar tudo verde aí de novo, graças a Deus galera A chuvinha aí tá fortalecendo de novo aí Vou começar a plantar ali naquela parte de cima ali ó Tem umas coivarazinhas aqui ainda de jurema pra cortar ó Um pedacinho de mata aqui Tem que reajeitar depois Bom rapaziada, pra quem não conhece né, pra quem mora na cidade Não tem costume de fazer isso que nós fazemos né Que moramos aqui no interior Aqui é a semente da abóbora né, como vocês conhecem na cidade Aqui no interior é o jirimum né, é a semente ó Eu vou tá plantando primeiro a do jirimum aí, certo Bora fazer umas carreirinhas aqui Vou tá plantando elas Aí depois eu vou plantar o pepino Eu vou tá mostrando pra vocês também E a melancia Então bora lá né galera, bora plantar aí aqui ó Pra nascer Aí já choveu ó Como que tá o tempo aí galera Tá em ponto daquele jeito nubladão aí ó Então bora lá, enquanto não cai água aí né Aí galera, tô começando aqui a plantar ó Colocar os carocinhos aqui Primeira carreira plantada aí galera Agora Depois aqui Mais um aqui Pegar mais semente aqui Plantar mais umas três aqui Plantar aqui mais uma carreirinha De jirimum Jirimum é bom demais Bom rapaziada Finalizei aqui algumas plantações Já no jirimum Da abóbora Agora eu irei plantar o pepino Para quem nunca viu a semente do pepino É assim galera Ela é bem pequenininha, bem fininha Ela lembra muito o caroço de um arroz Olha aí galera A cuia de pedido Não serve só para mexer com o cimento E levantar a parede não Ela serve para outro tipo de construção também Eu não estou sem enxada Porque era coisa pouca Quando for o milho e o feijão Se Deus quiser Aí tem que ser na enxada Aqui só mais dois Para garantir O chão está bem molhado Como vocês podem ver Então vem É bem pequenininha assim mesmo galera Os caras assim bem pequenininha Pepino é assim mesmo Estupir agora aqui A terra aqui está boa Aqui ai Não sei rápido Não tem medo Botar a mão na massa Aqui ai Mais um aqui só para garantir Pepino você pode colocar bastante Que as vezes não nasce um ou dois Ai você coloca no um a mais Ou dois Garante a plantação de nascer Bom galera Agora eu vou pegar da melancia Plantar a melancia Melancia todo mundo conhece Aquela sementezinha Que varia de cor Tem umas que são pintadas Tem umas que são mais vermelhinhas Tem umas que são mais brancas Mais claras Melancia é tradicional Todo mundo conhece Eu vou estar mostrando para vocês aqui Tá querendo pingar já galera É chover Aí galera Começou a chover Não sei se vai dar para vocês ouvirem No voeirozinho bem aqui Que está chovendo aqui em cima Vou mostrar aqui rapidinho galera Enquanto o celular não molha muito Essas aqui são as sementes melancia Que eu vou plantar É aquela semente mais vermelhinha Um pouco maior Que é de melancia É isso aí galera Eu vou continuar aqui a plantação Daqui a pouco eu volto com vocês Que já está chovendo aí Música 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 Acabei de terminar aí de plantar Sereninha passou Está chovendo agora só lá Na frente lá Como vocês podem ver Está desfiando a chuvinha lá longe Sereninha que passou Já terminei de fazer a plantaçãozinha já Se Deus quiser Quando der mais uma chuva Igual a de ontem né Que foi uma chuva média Boa Aí eu vou vir trazer o feijão E o milho E vocês vão poder acompanhar também Na hora que eu for plantar aí Certo E é isso aí rapaziada Estava fechando aqui o crochete Para quem não conhece Isso aqui se chama crochete Tem muita gente da cidade Que não vai visitar Tem muita raiva disso aqui Para fechar Dar um trabalho danado Depois eu vou ensinar para vocês Como é que fecha Bem fácil Dar trabalho Só questão de Prática e jeito E é isso aí rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa seu like aí Que eu agradeço demais É muito importante para o canal O like e o comentário de vocês Toda participação de vocês É muito importante para nós A gente fica muito feliz De ver a participação de cada um Tamo junto Aquele abraço E até o próximo vídeo aí do canal